Hoje eu acordei e tem tudo diferente no Clash Royale Fica ligado, tem carta que mudou, tem desafio e tem oferta nova Quer ver tudo? Quer saber o que aconteceu? Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É o seguinte rapaziada, você tá vendo aí do lado Eu tô aqui com o meu iPad, mas você tá vendo aí do lado É o seguinte, tem coisas novas no Clash Royale Nova oferta, novo desafio e também mudanças em uma carta importante galera E você vai precisar saber tudo isso Bom, é o seguinte manos, estamos aqui na minha conta principal Temos aqui um novo, uma nova oferta Baú dos recrutas reais, recrutas reais garantidos e maior chance de ganhar mais Desbloqueio uma carta nova, 300 gemas Tem ali 6 ofertas disponíveis pra você poder comprar Então você compra ela, você tem aí em cada baú Você tem de 69 ou até 156 cartas dos recrutas reais garantidos Então você pode botar aí ela num nível de torneio tranquilamente Comprando ali, e além disso você tem cartas raras 27 e épicas 4 Bom, isso é bom, isso é bom E aí é o seguinte, além disso você ainda tem algumas coisas novas que apareceram hoje Próxima coisa nova que apareceu hoje é esse desafio Na verdade não é um desafio, é uma prática Essa aqui ó, prática dos recrutas reais Termina em 2 dias e 16 horas Eu já tô com 7 ali, 7 barra 20 Mas vamos ver aí, vamos entender o que funciona Monte um deck com os recrutas reais e pratique com essa nova carta Complete a prática com 20 coroas Ou seja, se você perder não tem problema nenhum Continua de novo As derrotas não importam Consiga coroas para ganhar prêmios e concluir o desafio É tudo em nível de torneio como você viu E aqui é o seguinte galera Você vai completar 20 coroas Você precisa derrubar 20 torres Essa é a ideia Então é o seguinte, já tô aqui com 7 né Eu já ganhei a primeira recompensa que era 100 de moedinhas 100 moedas Aí tem agora com 10 coroas Eu ganho 200 moedas com 15 coroas 400 moedas E o melhor de tudo Aí sim rapaziada 100 gemas com 20 coroas Você vai ganhar 100 gemas hoje rapaziada É isso mesmo Ganhe gemas na faixa agora aqui no Clash Royale Bom, e é o seguinte Como vai funcionar? Você vai entrar, você vai escolher pra montar Você vai ter que montar um deck Assim que você entrar você vai ter que montar um deck Escolhendo ali como é obrigatório você ter esta carta aqui Recrutas reais E você tá vendo uma coisa diferente nela Daqui a pouco eu vou falar Bom, eu montei este deck com gigante, com bruxa Com lenhador, com bombardeiro Com os morcegos, o zap e o foguetão Foguetão pra torre inferno Executor Spark Outras 3 mosqueteiras O que pode atrapalhar, eu uso o foguetão Ajuda demais Bom, este é o deck que eu montei E eu falei ali sobre uma mudança nessa carta Uma mudança importante em uma carta importante E é isso mesmo, rapaziada Hoje nós tivemos um anúncio Com uma atualizaçãozinha breve De que os recrutas reais Serão a segunda carta Mais cara do Clash Royale Recrutas reais agora custam 8 de elixir Isso mesmo 8 de elixir 8 de elixir é muito elixir, rapaziada É muito elixir mesmo E você sabe que essa carta vai ficar Um pouco menos utilizada Sim, muita gente tá usando ela E tá achando ela muito forte Muito roubada E realmente ela pega toda a arena Então você protege a arena toda De uma vez só E aí a galera achou que por 5 Por 5, 6 de elixir É muito pouco Teve uma discussão muito grande Ali na Supercell Pra poder chegar ao elixir exato Que ele tinha que ser E essa carta acabou virando A segunda carta mais cara Do Clash Royale Com 8 de elixir Então Mudou tudo, né galera Mudou tudo A minha carta já tá no nível de torneio Vocês viram Eu já tinha desbloqueado ela No desafio Consegui abrir baús Como é uma carta comum Vem muita carta dela Eu consegui botar ela no nível De torneio já Mas Eu agora vou em busca Do nível máximo, né galera Essa é a ideia Bom Mas antes de tudo isso Antes de jogar Antes de abrir os baús Que eu vou comprar sim Os baús Dos recrutas reais Vamos aqui comprar É claro Nossa loja Nossa loja sempre tem Alguma coisinha boa 10 gemas grátis Temos também ali Mas já tá cheio Aqui também tá cheio Torre Inferno Beleza Vamos comprar Porque 3 aí cartas épicas Dos gestos de esqueletos Tem ali o lenhador Mas o lenhador Eu não vou comprar Porque mano Falta 20 ainda Então é muita grana 20 vezes 40 mil É muito dinheiro Bom Vamos lá então Vamos fazer o seguinte Galera Vamos fazer o seguinte Vamos comprar aí 3 baús Dos recrutas reais Vamos jogar uma partida Lá no desafio E aí a gente volta Pra comprar os outros 3 Então é o seguinte Bora lá Vamos abrir os baús Primeiro baú aqui 300 geminha Vamos que vamos Ouro 1800 Vamos lá Recrutas reais Agora pode ser o máximo Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo 156 cartas Dos recrutas reais Vamos tentar botar ela No nível 10 Pelo menos Aqui Hoje hein rapaziada Então vamos lá Mais uma carta aqui Tem porcos reais Que é muito importante também Tá subindo Tá no nível 1 Depois eu vou fazer um vídeo Subindo ele pro máximo que der E tem a outra carta Que é carta Exército de Esqueletos Acabei de comprar 3 Ganhei mais 4 agora Então vamos lá Vamos abrir mais um Baú aí Da sorte rapaziada Então partiu 300 gemas Foi Ouro 1800 E agora a gente vai saber Quantos vão vir agora Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo De novo bônus máximo Já estamos ali Já estamos com 418 Nesse momento Eu acho que não vai dar Pra botar No nível 10 Mas vamos lá Vamos ver E agora tem ali Porcos Vai repetir de novo? Quase Os guardas Mudaram Guardas já tem completo Então é ouro Beleza Tá bom Tá valendo Vamos mais um então Pra aí sim A gente jogar uma partida E depois voltar Pra abrir o restante Dos baús Ouro Mais Mini P.E.K.K.A Falta Mano Falta duas Pra completar Nível máximo Da mini P.E.K.A Agora vamos saber aí O que que vai vir Bônus Super bônus Mega bônus Mega bônus 104 Realmente Não vai dar pra botar No nível 10 Mas tá bom né galera Tá bom Tamo ganhando bastante Carta deles E ainda as outras cartas É claro Vamos lá então Tem Goblin com Dardo 26 Goblins com Dardo Já na metade Pra poder chegar no nível máximo E a última carta Fúria É Podia ser qualquer outra Carta épica né 4 Fúrias mano Beleza então Podia até ser ouro mano Eu preferia Vamos lá então E agora é o seguinte Vamos jogar a partida E daqui a pouco A gente volta Pra abrir aí Os outros 3 baús Mas antes disso Não esquece Já vai se inscrevendo Aqui embaixo No canal Bruno Clash Não perde Estamos chegando aí A 950 mil Torcendo pra chegar Olha o que eu tenho aqui Pra vocês Mano É muito gift card Ah E fica ligado Hoje no final do vídeo Galera Tem surpresa Novidade Mudanças No final do vídeo E é claro Não esqueça De se inscrever Aqui no canal Porque ó Tem gift card Pra vocês mano Bom vamos lá então Vamos então Para o jogo Vamos jogar uma partida E vamos ver o que vai dar Se perder não tem problema A gente vai jogar E vai ver o que vai dar Cara Eu não quero nem editar Esse vídeo Vai ser do jeito que for Se perder Perdeu Se ganhar Ganhou Skank AP Do Skank AP Layer Beleza Mandou um monte De risadinha Não sei o que aconteceu Mas beleza Vamos lá Bombardeiro Vamos ver o que vai aparecer Não é a melhor mão Que eu gostaria Mas tá valendo Vamos colocar aqui Nossa bruxa E vamos tentar montar O nosso combo Se ele não mudar de linha Se ele não for pela outra linha A gente pode ter uma sortinha Então vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Coloquei aqui meu gigante Pra focar nele Ah ele focou Na outra Ele focou na outra Então Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos botar aqui meu lenhador Ali Também Ah eu precisava do meu zap Precisava do meu zap 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 agora Zap agora Zap agora Boa Se conseguir passar ali agora Com o lenhador Vai ser bom Vamos ver agora Vamos ver agora Banhador Passou Passou o lenhador Bateu naquela torre A bruxa também foi Tá com fúria Tá dando dano ali naquela torre Muito bom Gostei 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 Agora eu achei que foi bom Agora eu achei que foi bom Vamos preparar ali Mano tá com uma coceira no nariz Desgracenta Desgracenta Vamos botar aqui nosso bombardeiro Bombardeiro ali Travou Beleza Show de bola Tá bom Conseguimos ali Botar a ordem na casa Rapaziada Então vamos que vamos Vamos lá então Vamos montar novamente Nossa estratégia Não posso deixar passar Os Vamos colocar aqui nosso gigante Não posso deixar passar Os Os Recrutas reais do outro lado Esqueci Ele deu bastante dano na minha torre Não era pra ter dado né Então Vamos lá né Vamos ver o que vai dar Então ó O problema O problema pra mim É É aquele Vamos jogar aqui o foguetão Eu não quero nem saber Meu amigo Eu não quero nem saber Vai dar dano ali em tudo Mano Não quero nem saber Vamos botar ali ó Ah Os morcegos foram atrasados Ele colocou o morcego Deu tempo ali De passar com os morceguinhos dele Mas tá valendo Não tem problema Vamos ver agora O que que a gente pode fazer Pra segurar Ele vai botar de novo o mineiro Vamos botar aqui o mineirinho Aqui de leve E vamos botar aqui de novo O nosso Ah O bombardeiro não conseguiu Chamar atenção a tempo né Então É Ele tá tentando fazer aí Com que eu não consiga Vamos botar aqui nossa bruxa Com que eu não consiga montar o meu combo Então Eu vou tentar agora aqui Ver o lixinho em dobro Botar meu gigante aqui E agora eu vou esperar A minha ideia É tentar pegar tudo Ali não vai dar pra pegar tudo Mas Eu vou pegar pelo menos Ali as duas tropas Vamos colocar aqui Vamos segurar aqui o nosso zap Segurar o nosso zap Botar aqui nosso Lenhador aqui Não pode Não pode Não pode Não pode Botar a bruxa aqui do outro lado É Ele tá Tá difícil rapaziada Esse jogo aqui tá bem Complicadinho Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver o que a gente consegue fazer Vou botar aqui meu gigante do outro lado Botar aqui meus Morceguinhos Opa Bateria não Agora não Agora não Botar aqui meu Oh 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 Zap em cima de tudo Zap em cima de tudo É Tá difícil Tá difícil Tá difícil Vamos botar aqui O nosso Recrutas reais Vai defender ali Vai defender ali Vamos botar ali nosso Hum Lenhador 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 Vai 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 lenhador Vai lenhador Nossa mano Meu Deus do céu Vamos ter que ir pra cima Vamos ter que ir pra cima Vamos tentar dar dano ali naquele foguetão Ali naquela torre Vamos ver o que a gente consegue fazer Agora pode ser complicado Vou botar minha bruxa ali Porque ele vai botar ali O... Ah, ele levou Infelizmente ele levou Realmente não deu O deck dele realmente Que alterava tudo que era Todas as minhas tropas por causa do lançador O lançador travava minha bruxa Travava meu lenhador, meu bombardeiro E aí não dava, não tinha jeito O lançador realmente é uma boa Pra esse desafio, pra essa prática Então fica a dica pra vocês Mas bora lá, vamos abrir então agora As nossas ofertas, eu falei Aqui é assim mano, perdeu, perdeu Ganhou, ganhou, vai que vai Vamos que vamos porque aqui não tem esqueminha não Aqui não tem esqueminha não, vamos que vamos 300 gemas Partiu Vamos lá então, tá meio Tá meio lagado, minha bateria tá indo pro saco já também 5 cartas Vamos lá lápide Também um barreiro de esqueletos E agora vamos ver o que que nós vamos ganhar Bônus Super bônus Super bônus Me chorou com isso aí agora hein Será que a gente não vai conseguir ganhar? Ariete de batalha E aí a última carta Guardas de novo Mais ouro pra gente Mais 2 mil em ouro Beleza, vamos lá Temos mais 2 aqui pra abrir Bora lá Sem mais frescuras Vamos então Ouro mais Ariete de batalha Tem também bola de neve Mais 3 cartas Agora é a carta que vai ver Aí vamos ver o que vai dar Bônus mano Só bônus Meu Deus É, não vai me dar mesmo né Pra poder atualizar É, bola de fogo E a última carta Príncipe Boa Aí sim eu vi vantagem Podia ter sido desde o começo Príncipe né Mas tá valendo então Bom, vamos lá então Temos mais uma Agora é a chance de atualizar Ou não Bora lá Vamos ver se a gente consegue Colocar no nível 10 Nosso recruta real Partiu Mosqueteira 2 Agora vamos ver aí Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo Conseguimos botar no nível 10 Rapaziada Olha foi Suado Porcos reais E a última carta Esqueleto Gigante Rapaziada Então vamos lá Vamos dar uma olhada ali Pra poder ver Quanta gente Ó Não tem nada atrás ali Tá tranquilo Já peguei a loja toda Vamos então atualizar Nossos recrutas reais Para o nível 10 8 mil de ouro Partiu Nível 10 Recrutas reais Olha que louco mano É isso Mais 44 de vida Mais 20 de escudo Muito top É isso mano Conseguimos ali Nossos recrutas reais No nível 10 Agora galera É o seguinte Eu vou continuar Jogando aqui A minha prática Pra poder completar E ganhar As minhas 100 gemas E você Já jogou Vai jogar Comenta aqui embaixo O que você está achando Dessa prática aí Dos recrutas reais E comenta Inclusive O que você achou Da mudança De elixir Para 8 elixir Nos recrutas reais Eu Achei Um exagero Achei que não precisava De tudo isso De tudo isso daí Não galera Mas comenta aí Não esquece E é claro Já vai se inscrevendo Aqui no canal Bruno Clash Para não perder a chance De ganhar os gift cards Tamo junto galera E depois comenta aí embaixo O que você achou Desse novo final Um abraço Tamo junto Meu vídeo aqui novo Tem um vídeo novo aqui do lado E aqui embaixo Se inscreve também Um abraço Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau